Fitness Se é diferente, já sabe que é uma banhadora Ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vai querer engana Ela é diferente Alô, Luquinha! Eita mulher que sabe mexer com a minha mente E seu olhar maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o ragueiro louco Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Eita mulher de gado deixou o ragueiro louco Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo E ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vai querer o gama Ela é diferente, muito seduzente Eita mulher que sabe mexer com a minha mente Seu olhar maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Eita mulher de gado deixou o ragueiro louco Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Show meu palmo Baixa menino, baixa menino É o aboiador Show É show papai